Doutor Pimpolho Aê, se liga só, Cileidi. Hoje eu vou pedir aumento lá pro Doutor Pimpolho. Hum, Pereira, tem certeza? Hoje ele chegou com aquela cara. Desencana, Cileidi. Eu lá tenho medo. Cara feia pra mim é fome, ó. Tá bom. Depois não diz que eu não avisei, hein. Opa, com licença aí, Doutor Pimpolho. Vai se f***, meu. Quem deixou você entrar aqui, meu? Já falei mais de mil vezes que eu não compro rifa de funcionário, meu. Não, não, Doutor Pimpolho, não é isso. Eu só queria trocar uma ideia aí com o senhor. Trocar ideia? Que ideia, meu? Ideia de quem? É modo de falar, Doutor Pimpolho. Sabe o que é? É que eu fui promovido, assim, na minha função, né, pra chefe do almoxarifado. Mas até hoje o senhor não me deu um aumento, né? E eu queria saber, assim, se o senhor poderia resolver essa situação. Resolver? Lógico, amigão. É pra já, ó. Como é que é o seu nome mesmo? É Pereira. Beleza. Alô, é do RH? Ó, manda que se promoveu o Pereira aí, ó. Não, não, Doutor Pimpolho, não é isso. Eu quero ficar no cargo, sim. É que eu só queria um aumento, sabe? Ó, pera só um instantinho. Amigo, você só queria um aumento, né, meu? Eu também. Eu só queria que o lucro da empresa dobrasse no final do ano, meu. Eu só queria que a minha mulher fosse mais gostosa, só queria que eu fosse menos o arregudo. Mas sabe o que, meu? A vida não é assim, meu. Você tá entendendo? Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, meu. Então se você foi promovido e agora tem o dobro de trabalho, mas continua ganhando a mesma coisa, meu, você deveria agradecer a Deus por pelo menos ter um emprego, meu. Tá entendido? É, tudo bem, Doutor Pimpolho. Existem milhões de pessoas desempregadas no mundo, você é um privilegiado, meu, um dos poucos que tem emprego, meu. Eu sei, Doutor Pimpolho, eu sei. Então você nunca mais vai na minha sala me pedir aumento, tá entendendo? Tô sim, Doutor Pimpolho. Aliás, eu vou fazer diferente, ó. Quer saber? Eu vou abaixar o seu salário, meu. Você vai querer continuar no emprego mesmo eu abaixando o seu salário? Vou sim, Doutor Pimpolho, vou sim. Vai mesmo? Vou, Doutor Pimpolho, eu juro, vou sim. Ó, então tá, meu. Pode sair. Hum, e aí, Pereira, como é que foi? Pô, Cileide, ele me humilhou. Ele acabou comigo, Cileide. Pô, eu tô um trapo. Hum, meu filho, eu avisei. Pois não, Doutor Pimpolho? Cileide, manda demitir esse tal de Pereira, meu. Muito sem amor próprio, muito sem atitude, meu. Não quero gente assim trabalhando aqui na minha empresa, não. Doutor Pimpolho.